Olá, sou Thayna Mendonça, coordenadora comercial da UBA Desenvolvimento Urbano, uma loteadora do Grupo MRV. Venho aqui contar para vocês um pouquinho da nossa experiência neste período de quarentena e home office. Atualmente, trabalhamos com a ferramenta do Construtor de Vendas, uma ferramenta 100% online que nos permite realizar a administração dos nossos leads, gestão de todo o nosso processo de venda, além da interação com o corretor. Implantamos o Construtor de Vendas no ano de 2019 e essa ferramenta agregou grande valor para o nosso negócio. Uma ferramenta ágil, didática e que permite toda a gestão de venda. Toda a nossa equipe gostou e comprou muito a ideia. Mais do que nunca, essa ferramenta se torna imprescindível para esse momento em que o mercado está muito mais focado em meios online. Através do Construtor de Vendas, conseguimos fazer toda a gestão dos nossos leads e indicadores, além de uma melhor comunicação com a equipe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto